Olá! Esse vídeo vai retratar um pouco sobre a relevância da aplicação de casos clínicos em BMC para estudantes de alunos de medicina. Os alunos responsáveis pela confecção do trabalho são Ítalo Gabriel Costa das Neves, eu mesmo, e Ana Beatriz Cazé Seron, ambos da turma 257 do segundo semestre da Universidade Federal da Bahia. Os docentes responsáveis pela aplicação da disciplina são Tânia Regina Marques da Silva e Rodrigo Barbanzo Colô. A estrutura curricular da disciplina B.158, Biologia Molecular e Celular, ela é baseada a partir de aulas teóricas nas quais são explicados os processos moleculares para o funcionamento fisiológico da célula, ou seja, partimos da estrutura micro do organismo para que assim possamos analisar e elucidar os mecanismos responsáveis pela organização funcional da célula. No decorrer do semestre, o docente solicita que os alunos analisem diferentes casos clínicos relacionados com o conteúdo que for estudado em sala. Para isso, os alunos buscam em diversas fontes, como os artigos científicos, revistas indexadas, correlações entre funcionamentos da célula e o processo patológico. São divididos em grupos com um tempo equivalente a dois horários para apresentação. Há um sistema de sorteio para estimular que todos os alunos possam estudar e saber um pouco mais sobre o assunto. O docente possui um barima extenso que não são divulgados para os alunos, com questões que devem estar presentes durante as apresentações, e os alunos buscam, portanto, atender todas as expectativas. Para que possamos analisar, de fato, a relevância e a importância da aplicação de casos clínicos para os alunos, já no primeiro semestre, fomos em busca da opinião dos alunos que já concluíram a disciplina. Para isso, aplicamos um questionário online com cinco perguntas. O formulário foi respondido por 65 contribuintes de semestres variáveis da Universidade Federal da Bahia que já tenham, portanto, concluído a disciplina. Questionamos para os alunos se a aplicação de casos clínicos em MMC facilitou, de fato, a sua compreensão sobre o conteúdo ministrado nas aulas. 87,7% afirma que sim. Ainda no questionário, perguntamos a eles se eles buscaram diferentes fontes bibliográficas, como os livros, textos, artigos, revistas indexadas, para estudar sobre os casos clínicos. 93,8% afirmaram também que sim. Perguntamos ainda para os estudantes se eles acreditavam que utilizar casos clínicos já no primeiro semestre auxiliava, de fato, no desenvolvimento do raciocínio clínico nos estudantes. 89,2% afirmaram que sim. E, por fim, questionamos a eles se eles consideravam, de fato, que o uso de casos clínicos durante a graduação facilitava, de fato, a correlação entre os mecanismos celulares e o desenvolvimento de patologias. 98,5% também concluíram que sim, era importante. Ao final do questionário, deixamos aberto ao aluno a possibilidade de ele expressar algumas críticas positivas, negativas, ou sugerir algo para o processo de aplicação desses mesmos casos. Alguns alunos ressaltaram algumas características positivas do programa. Eles afirmam que, de fato, o caso clínico estimula a capacidade do estudante de ser autodidata, do aprender a aprender, a pesquisar e a procurar de maneira mais eficaz. Ainda ressaltam que essa seria mais uma ferramenta importante para o processo de consolidação do aprendizado. Uma estudante ainda ressaltou que, depois de 4 anos, até hoje ela não se esqueceu das suas apresentações sobre coqueluche e doença de gaúcha. Alguns ainda concluíram que auxiliam na apreensão individual dos conteúdos e estimulam a colaboração entre grupos. As críticas negativas que vieram ao processo de aplicação dos casos clínicos foram mais estruturais. Alguns alunos afirmam que o formato do sorteio não era tão eficaz, porque gerou bastante ansiedade, pelo menos para o aluno que fez esta crítica. Algumas pessoas também acreditam que o trabalho deveria ser atribuído uma maior nota para que fosse estimulado mais ainda o processo de criação. Concluímos a pesquisa, portanto, afirmando que grande parte das pessoas que colaboraram com a pesquisa afirmam que sim, a aplicação de casos clínicos é extremamente relevante já no primeiro semestre na disciplina de BMC. Deixamos claro, portanto, que o aluno responsável por seu aprendizado, pela organização de seu tempo, pela busca de oportunidades para aprender e de estimular o seu aprendizado, além de contemplar os problemas mais frequentes e relevantes para a vida profissional e estimular o trabalho em grupo e a cooperação interdisciplinar e multiprofissional já no primeiro semestre, possui sim grandes ganhos. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. A educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Assim dizia o patrono da educação brasileira, Paulo Freire.